Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Tô da Matemática. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. Como definir o zero fatorial? Então, nesta aula, eu vou justificar a definição do zero fatorial. Começa assim. Vou pegar 3 elementos, digamos, o A, o B e o C. O arranjo de 3, 2 a 2, calcula a quantidade de grupos que eu consigo formar a partir dos 3 elementos, A, B e C, sendo que eu vou pegar 2 deles e importa a ordem. Então, o arranjo de 3, 2 a 2 vai ser o A com o B, o B com o A, o A com o C, o C com o A, o B com o C, o C com o B. Dá um total de 6. A partir dos 3 elementos, eu peguei 2 e a ordem importou. Eu tive como resposta 6. O que é o arranjo de 3, 0 a 0? A partir de 3 elementos, eu pego nenhum. De quantas maneiras eu posso pegar nenhum elemento a partir de 3 que eu tenho? De uma maneira. Aquela maneira na qual eu pego nenhum elemento. Existe um problema que é parecido, que é o da combinação. A combinação de N, P, a P é assim. Nós temos N elementos, pegamos P e vemos a quantidade de conjuntos, só que não importa a ordem. Nós calculamos a combinação de N, P, a P como sendo o arranjo de N, P, a P dividido por P fatorial. Eu vou dar um exemplo aqui. O que é a combinação de 3, 2 a 2? Vai ser o A, B, B, A. Esses dois contam como apenas 1, já que na combinação a ordem não importa. Então, o AB e o BA contam como apenas 1 caso. O AC e o CA também contam apenas como sendo 1 caso, já que a diferença entre eles é apenas na posição ali do AC, C com A. Análogo com o BC e o CB. De maneira que, então, eu tenho 3. A combinação de 3, 2 a 2 dá como resposta 3. Que, de fato, é o arranjo de 3, 2 a 2, dividido por 2 fatorial, que é o 6 dividido por 2, que deu 3. Bom, o que é a combinação de 3, 0 a 0? Para que a fórmula continue válida, terá que ser o arranjo de 3, 0 a 0, dividido por 0 fatorial. Tá, agora vamos pensar um pouco. Quanto que tem que dar essa resposta? A combinação de 3, 0 a 0 é, a partir de 3 elementos, eu preciso pegar nenhum. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De uma, aquela maneira na qual eu pego nenhum objeto. Então, se essa conta da 1 e o arranjo de 3, 0 a 0 também é 1, o 0 fatorial terá que ser definido como 1. Então, é assim. Nós definimos o 0 fatorial igual a 1 para que a fórmula combinação de NPAP igual ao arranjo de NPAP dividido por P fatorial seja válida em qualquer caso. Então, aí está. 0 fatorial vale 1 para que uma certa fórmula ali da análise combinatória seja válida em todos os casos. E é isso aí. Espero que tenham gostado.